Eu estou aqui no quintal da Casa Modelo do Maracá 3 e olha que dica bacana que você também pode fazer. A gente fez uma horta vertical. Aqui eu usei dois pallets e cada um eu coloquei cinco mudinhas. Você pode comprar no supermercado, no Seasa, usar todas iguais, usar todas diferentes. Fica do jeito que você quiser a sua horta. Fica do jeito que você quiser a sua horta.